Música Salve galera, beleza, eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um episódio de Mundo dos Dinossauros Aquela série incrível meus queridos, que estamos fazendo um parque de dinossauros Olha, olha, hoje estamos aqui depois de muito tempo de novo, com o Sairão e o Static, não é Static? Só está eu e você nos episódios, o Sairão nunca aparece, não vem ajudar, né Sairão? E aí Sairão, o que você tem que dizer sobre isso? Eu estou aqui Gostei, gostei, você me referiu O que importa? Ô Alexei, tira a sua armadura aí, por favor Por... Cadê seu uniforme? Ah, esqueci! Relaxa, mas você está bem no Tauro, porque você vai falar comigo sobre isso? Porque você é o dono do parque, ué, como é que você não está de uniforme? Cala a boca, ninguém precisa saber disso não Mas vamos lá, galera, para quem não viu o último episódio, basicamente eu e o Static, porque o Sairão ajuda E o Sairão também Trabalhamos aqui em um local... Bom, eu trabalhei, depois eu saí, depois vocês gravaram Aham, aham Foi sim, foi sim Foi sim, foi sim Mas vamos lá, galera, a gente fez aqui um local para colocar as criaturas congeladas O que são essas criaturas congeladas? São aquelas que tem o ovito azul, entendeu? Que tem aquele aspecto de gelo Então a gente fez aqui um localzinho bem curtinho mesmo, só para deixar eles por enquanto Até a gente fazer o real paraíso das criaturas congeladas Eu tenho cuidado desse mamute aqui, velho Por quê, cara? Coitado dele Não, mas relaxa, a gente vai tirar ele daqui, a gente vai tirar esses aqui também A gente vai tirar todos daqui, Sairão Pô, Alexi, olha isso, mano, ele está muito bugado aqui É porque ele é muito grande, tanto de largura, de altura, aí ele buga nesses locais pequenininhos Ah, entendi Mas é como eu falei, relaxa, a gente vai fazer ainda o local maior para colocar eles Eu só não quis deixar eles expostos, Sairão, para eles morrerem para criaturas carnívoras, né? Mas não aconteceu lá O meu amigo Alexei Sobre o Suter de Dinossauros? Sei Então, ele estava morrendo de fome aqui, porque ele está... Wandering, não, ele está searing E ele não consegue chegar lá no feeder Ele está como? Ele estava morrendo, acabei de dar comida para ele aqui Espera aí, o jogo cai following É por causa que ele está... Ele estava stay Ah, ele estava stay Está bem que você falou, mano Esse daqui é uma das criaturas mais antigas que a gente tem no nosso parque, no caso, né? Faz 106 anos É muita idade, né, velho? É muita coisa Vocês acham que é pouco, rapaziada? Mas, ó, hoje é o quê? Episódio 38 da série? Mano, já é um mês e oito dias que a gente está gravando essa série, velho Por que você é fora? Eu acho que eu não entendi Posso me demitir? Já estou com vontade de ir embora, cara Olha isso, galera Está vendo as participantes da série? Olha aí, está vendo, né? Mas, vem cá, rapaziada Vem aqui perto da jaula do Spinosaurus Porque aconteceu o Irpreverso Estou aqui, meus queridos Vamos, too Vem cá, para você ver ali, ó O Robertinho, ele fora da jaula Não quer ficar aqui dentro, não, filho Bichando, deu no pé na jaula Olha aqui, ó Deixa eu pegar ele aqui de uma vez Antes que ele suba Ah, ele é uma jaula do T-Rex Não Eu não estou vendo ele Alguém pega aqui, galera Eu não consigo pegar ele Eu não consigo Ai Ai, estou vendo, estou vendo Não funciona Tenta pegar ele, Stares Pega a mira no pé dele Meu Deus Ah, mano Por que, velho Opa, opa, boa Vai levando Leva ele Não leva para a jaula do Spinos Leva ele aqui para baixo Ele é macho, Stares Não coloca aí, não Só tem fêmea Cadê, cadê Leva ele, leva ele Cala a boca, Static Cala a boca Ninguém precisa saber O que eu estou falando errado Pô, acho que ele não vai caber Dentro da ele Verdade A gente coloca ele Vai ter que aumentar esse negócio Pera aí Não, porque tipo assim, gente Para quem não está entendendo Para quem está desatualizado Nessa jaula existem apenas Espinossauros Fêmeas Eu já sei onde colocar ele Aonde Mas na jaula do Sobek Não Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Vontade de dar um tapa na cara do Sairos Cadê Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Vem aqui, todo mundo Eu tive uma ideia, Static Uh, você tem aí Eu te ajudo para ele fazer mais rápido Tenho, tenho, tenho Dropei aqui Daqui que o Sairos você me ajuda Ah, não, Static segurando ele Não se drope, Sairos não Boa, Static Boa Não dá, rapaziada Por enquanto eu vou deixar ele nessa jaula aqui Não, calma, Sairos Cadê ele? Eu estou aqui, ó Ah, tá, tudo bem, tudo bem Vou só fazer uma partezinha aqui Não precisa ser muito grande, não Vamos fechar aqui, então Aqui, ó Só um quadrecinho aqui Bem pequenininho Para qual lado, para qual lado Para lá ou para cá? Vamos para... Para cá, ó Aqui tem mais espaço Para a esquerda aqui Onde eu estou indo, ó Está vendo aqui? Para onde? Aqui, ó Você só vai segurar ele, Sairos Espera que o Static feche aqui o local Só para deixar eles por enquanto Presos aqui Para eles não conseguirem ficar fora da jaula Pode fechar, pode fechar, Axi Acho que está bom já, né Fechar aqui Você conseguiu deixar ele aí, Sairos? Não, se eu soltar ele vai sair correndo Tá, não solta ainda Espera a gente colocar pelo menos dois de altura Para não ter o risco dele conseguir fugir Acho que dá tempo de você soltar ele, Sairos E vir aqui ajudar a gente a fechar aqui, hein, mano É, então Só preciso ter esse bloco aí Porque eu não tenho Dropa aqui para ele, Static Para ajudar também Tô, Sairos Aí, aqui Aí o meu acabou, rapaziada Sobe rápido Só tem mais um aí Cadê? Tinha mais um macho, rapaziada Não tinha só esse daqui Morreu O Tiranossauro mordeu Mas como é que o Tiranossauro mordeu Sendo que ele não está ali dentro? Hum, o que aconteceu na última Na última, ontem, Alexei? O que aconteceu? Você não lembra, não? Não Oxi O parceiro lá estava dentro da jala E matou o bichinho Que bichinho? Lá no negócio do gelo lá Ah, é verdade O bichano lá do Static, Sairos Ele passou o peixeiro lá nos outros, Fih Aquele lagarto lá na Static Ele matou os bichanos com gelado tudo lá, Fih Matou dois, a gente perdeu até um novo que a gente tinha Nossa, isso aqui é muito ruim de colocar, véi É ruimzão mesmo Mas ó, vamos deixar ele aqui por enquanto, rapaziada Até a gente conseguir ter Uma... Um lugarzinho certo pra eles, tá? Pra eles não conseguirem Pô, essa parte que errou aqui não foi eu não, hein? Não, tudo bem, tudo bem Tá legal, tá legal Porque tem o pessoal que fica comentando Ah, para de deixar os dinossauros no cruzado Ah, deixa os dinossauros se multiplicar Vai, Bobão Mas não aguenta não, nosso PC morre Relaxa, cara Nosso PC vai morrer A gente deixa, mas a série termina no próximo episódio Porque o mapa vai crashar É bem isso mesmo Nem é brincadeira Cês viram no último episódio, Fih E o Static tava lá, do nada na Static Aí, puff, crashou É, do nada Foi bem isso, do nada Mas aqui, ó Nossa, por que tem um Smylodon aqui? Eu acho que ele conseguiu sair da jaula Ele é que? Fêmea ou macho? Ele é fêmea? Peraí, essa jaula tem o que? Só fêmea ou tem só macho? Tem só fêmea Eles tão morrendo Ufa Por que ufa, Static? Entendi Calma aí Se eles comem o que? Carne, carne, carne Aqui, a dropa é pra eles se eles comem Aêêêê Cadê o Fyrder, eles? Tá ali, eu pulo ali O Fyrder tá acabando, mano Eu acabei de colocar, não tinha nada Eu acho que tava até vazio Mano, a gente tem que construir o negócio O negócio de gelo logo, rapaziada Pra colocar esses bichos tudo, véi Urgente, urgente Urgente, não tá dando não, mano Não tá dando não Leva esse Smylodon lá pra dentro, gente Vamos deixar ele solto aqui não Vamos lá Só tem isso aí eu acho Vamos lá galera Mas gente Depois que a gente fizer aqui A nossa mini manutençãozinha Que a gente tá fazendo aqui Ô bobão Ele pegou eu velho Ele não tá entrando no rapaziada Alguém quebra Ô pega aí Ô Alex Esse aqui tem silk touch Quebra Resolvido Fica aí dentro Trouxa Aí Mas galera Depois que a gente fizer A nossa mini manutenção Aqui no nosso parque Que a gente sempre faz aqui Pra ver se tá tudo certinho Tudo funcionando legal A gente vai colocar De volta a vida O nosso primeiro dinossauro Híbrido Do mod Mine Jurassic Eu pensei o seguinte Qual dinossauro A gente mais tem aqui na série Que dá pra gente fazer Uma junção E criar um híbrido Entendeu Nisso Exato Ele também E tem um outro Que a gente tem muito também Que é o Stegosaurus Na verdade Não é ele Eu esqueci o nome Bracosaurus Não É o Dryosaurus Não mas não é esse aí Esse aí eu sei A gente vai fazer um híbrido O Dryosaurus tem muito velho Então Só que eu vou fazer com outro A junção de híbrido Eu já até deixei tudo preparado lá Pra gente colocar ele só pra nascer Mas é um Velociraptor Com outro nome Vai tá no título aí O pessoal vai saber Só que antes Sairão Brota aqui na jaula Dos Velociraptors Rapidinho Vou mostrar pra ele aqui O que aconteceu Eu também não vi no último episódio não Dá uma olhadinha Por que? Você pegou a carne na mão Ai eu esqueci Meu Deus Eles pularam no teto Pra me matar Sairus Sim Caramba Você não percebeu nada diferente aqui não Eu não sei não Muito Mas bora dormir Rapaziada Que porque ó Deixa eu ver aqui certinho o nome Que eu coloquei É o Espinossauro Com o Velociraptor Sacou? A gente vai ver aí Esses dois aí Mano Ele deve ser muito bravo Rapaziada Eu queria haver uma junção Entre Smilodon e Dodô Será que tem? Dodô e Smilodon Ah sei lá Vai ser isso aí mesmo Smilodon e Dodô Fala aí uma junção séria Sem zoeira De dinossauros Juranossauro Rex e Bracossauros Seria o que? Nossa Sim Claro Tá louco Vou até pesquisar aqui O Mine Juranaski Deve ser T Bracorex Bracorex Se eu te falar que não tem Você fica triste meu irmão Acho que não tem Mas pesquisa alguma coisa Com o Rex aí Que é do T-Rex Ó vou pesquisar Eu pesquisei Ó Bracossauros 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 Ih não tem híbrido deles Não Aham Nem do Do Bracossauros Peraí eu tive uma ideia Eu acho que é Arroba Mine Jurask Aqui ó Vou falar pra vocês certinho Os híbridos que a gente vai ter aqui Tá Tem o Carnoraptor Que é a junção de um Carnotaurus Com Velociraptor Tem o Plateossauros Eu acho que também é Tem o Eropejara E com Ah tem um tanto aqui rapaziada A gente vai fazendo com o tempo Mas ó O que importa é o seguinte Olha aqui ó A gente tem aqui os ovos de Spino Raptor Eita Hum Eu criei um Spino Raptor E ganhei uma conquista Caramba Agressivo Carnívoro Ah Lascou rapaziada Ó Toma aqui pra você Toma aqui pra você E esse aqui pra mim Coloquei Coloquei Não não coloque não Não coloque não A gente vai ter que pensar Aonde colocar Fala o lugar pra gente colocar eles Rapaziada Tem jaula livre Ai eu não fiz jaula Ah não Esquece Tem uma jaula aqui ó Tem uma jaula aqui ó Tem essa daqui ó Nossa mas a gente vai ter que fazer uma geral aqui rapidinho Pera aí Aonde? Aqui ó Aonde tava uma multistate Que a gente tirou no último episódio Aquela jaula que tá vazia agora Não tem mais nada aqui Nossa mas essa aí é bem feia Tá rapaziada É o seguinte Esse daqui é a junção do Spino Saur Com o Velociraptor Então Eu tenho 100% de certeza Que o bichano vai ser inteligente e forte Porque é dois bingas do bingas do bingas Então a gente vai ter que tomar cuidado com isso E aí que vem a história Tem que tirar esse filho daqui Porque O que é isso aqui? O que? É luz Isso aqui é luz sério Você tá participando legal da série sério Parei que era luz Véi Mas você não vai Eu tava te testando Deixa eu ver Ó o dificulte tá errado Tá no pace Então tem que ficar no normal Agora se a gente clica no chão Ele nasce O nosso Spino Raptor Rapaziada Olha que bichãozinho Pega véi Ai nasceu um macho e duas fêmeas Mano Nossa é um macho e uma fêmea? Não mas acho que esse aqui não cruza A gente falou isso porque nasce que crap Não vou duvidar não Não vou duvidar Mas provavelmente não né A gente falou isso pro Jurassic Craft Olha lá o que que deu Ô a gente tem que ver o seguinte Que louco mano Vamos fazer um feeder pra eles mano Vocês tem feeder deles aí? Do Minecraft Eu não sei É esse aqui? É aquele que coloca no chãozão lá velho Não eu tenho acho Eu não tenho não Só tem um do outro Eu acho que eu tinha um tanto Só que eu coloquei nos baús Porque tava lutando Vou até pegar aqui pra gente Pra gente tentar ver certinho Ó eu tenho aqui de herbívoro E três de carnívoro Dá pra testar com eles aí Porque tem três spinoraptors Ó como que eu vejo? Como que eu vejo? Se é homem ou macho Ou se é carnívoro Ou se não é? Eu não sei mano Eu só sei que esse aqui Você tem que passar a mão em cima Assim ó Tá vendo aqui ó Olha lá Spinneraptor Mali Spinneraptor Family E Spinneraptor Mail Aparece ali Não aparece não Ah é no nome aqui ó No nome dele aqui ó Em cima Ah Firmali Uhul Mas ó Como eu tenho certeza Que eles são carnívoros A gente vai ter que colocar Comidas carnívoras Pra ele aqui ó Eu vou lhe buscar uma ovelha Rapidinho Pera aí Não precisa não Aqui ó Tem uma ovelha Tem duas vaquitas também Relaxa mano Tem três ovelhas comigo aqui Deixa eu colocar Aqui Deixa eu ver Tá Será que eles vão se alimentar Da ovelha? Mas eu acho que Por que o pessoal Pelo comentou que é assim Sairão Que isso mano? O que? Ô esse macho Esse macho aqui mano Tem muito cara de predador Sabe qual é o pior velho? Não dá pra gente estar Utilizando os livros Do Jurassic Craft Nem o Jurassic Park A gente tem que fazer Alguma coisa Do Mine Jurassic mesmo Só que o único que tem É esse fio de guide Só que ele só mostra Os dinossauros E da onde que eles vieram Não mostra certinho Se ele é carnívoro Se ele tá com fome Tá ligado? Eu vou até Dar uma pesquisada aqui Eu acho que eles nem se alimentam Rapaziada Eu também tô achando Que isso é verdade Em Static Porque o Carnotaurus lá Tipo Né? Né? O Carnotaurus lá Tá lá faz décadas Até agora Ele tá lá faz décadas Agora ele não comeu nada Nem uma água Deixa aí por enquanto Nem eu comi água ainda Cala a boca Você entendeu Nessa história Ó É o seguinte Rapaziada A gente vai ter que ficar de olho Monitorando aqui Se esse daqui E aquele ali E esse daqui Vão tá cruzando Né? Porque é mod diferente Como eu falei É do Mine Jurassic Eu não sei muito bem Como é que funciona Eu tô aprendendo ainda Como é que cria as coisas Por ele agora Então a gente vai ter que ver No certinho com o tempo Né? Agora é o seguinte Rapaziada Vem aqui e me segue A gente vai ter que fazer O seguinte mano A gente vai ter que Bolar uma estratégia Pra fazer um novo local Pra colocar as criaturas Do Mine Jurassic em si Porque Tem muito Bicho deles E muito híbrido Que a gente vai começar A criei agora Por quê? Mano Esse largado aqui Ele entrou Ele entrou Já eu tô pegando Nia Quem me fala mano Esse bichando aí No último episódio Gastou eu status Como que é o Alexei Pra mim Coisar ele Dominar É a Você tem que ver O que é ali Que ele pega mano Não é a de água Water Ah você quer saber Como é que domestica ele Isso Mas ele já é domesticado Ah não é O outro A Scarab Jam A Scarab Jam normal O Scarab Isso Porque ó Isso aqui é do static Olha esse aqui Outro aqui Esse aqui é de quem Ai não tem ninguém ainda Calma aí Eu tenho uma Scarab Gordada aqui Sairão Vem cá Eu vou te dar uma missão Super secreta Contra o static Vai lá buscar a Scarab Jam Cadê Vem cá Aqui ó Tô aqui atrás Bate nele aí Fih Porque Vai Só bate Não acontece nada Ele nunca vai te atacar Um embrião em moça O seu Oxi bugou Oxi duplicou Oxi Você viu isso aí Sairão Me devolve Me devolve Duplicou Me devolve Que duplicou Me devolve aqui Sairão Duplica aqui Duplica aqui Duplica aqui O outro Eu vou tentar duplicar mais Caramba galera Vocês viram o negócio Duplicou ali Ah não funcionou muito bem não Mas ó Sairão Faz o seguinte Você vai ter que injetar Esse embriãozinho Naquelas duas vaquitas Pra nascer Um novo desse bichão Pra gente Tá Esse é o seu Que bichão Isso aí que tá na frente É isso aí Coloca nas vacas Onde já tá Sairão Só injetar Sairão Injetei Injetei Foi E agora Static A gente tem que matar ele Deixar ele com pouca vida Pra conseguir Agora ele vai matar a vaca Beleza Não Sairão Eu tô falando do Lagartão gigante Só que a Static Ele vai ter que crescer mais Então agora não dá Vai ter que deixar pra depois Não dá? Ah agora não Tem que deixar pra depois Sério? Por que? Porque assim Sinal aí Porque pela lei da lógica Tem que ser logística Leis da lógica Sairos Pela lógica Tem que ter logística Muito burro Como é que é Sairos? Leis da lógica? Eu não sei lá Ele falou Pelas leis da lógica Das Vamos A outra também Pelas leis da lógica Tem que ter logística Tipo Nada a ver Quem falou isso? Eu nem falei isso Sério É muito burro Puxa Eu nem falei isso Sabe quando na hora A Static Eu tava explicando aqui Ah não sei o que Pela ciência Foi identificado Que isso aqui Aquilo ali Os Sairos Eu arrepiei Não E antes ele falou O que é isso aqui? Caiu a luzinha Lá Ai meu Deus Eu vou passar mal Mas galera A gente tem aqui Algumas criaturas Que a gente não colocou De volta a vida ainda Que inclusive É bom a gente pegar Pra colocar O Paxe Falou Lá Sauros A gente já colocou Já né Esse dinossauro aqui Esse aí eu não lembro não Vocês tem que me lembrar De eu não tentar ler o nome Do dinossauro O pessoal que é Os fiscais do Minecraft Os que manjam muito Eles ficam bravinhos Que a gente fala Errado Tá ligado A gente não pode errar não O pessoal xinga a gente Entendeu Acerto eles É com certeza Mas ó A gente tem aqui O O Plesiosauros Que a gente já Ah o Plesiosauros É um dos Sauros Que morreu aquela vez No início da série Vocês lembram? Valeu Plesiosauros Uhum É aquele laranjinha Que fica dentro da água Ele acabou morrendo Aqui tem um Deinonutius Também Eu quero colocar isso aqui Deinonutius Vou colocar isso aqui Pra nascer Que a gente pega E coloca no próximo episódio Pra voltar a vida Meu parceiro Aí ó Aqui E agora a gente coloca Aqui Porque ó Eu separei certinho aqui Das criaturas Que a gente já fez Nascer ó Tem um tanto aqui Que a gente já fez nascer E as que a gente Nem colocou pra nascer Isso aqui a gente Vai botar a vida No próximo episódio Tá? Então vamos colocar Tudo certinho aqui Vamos deixar eles Serem cultivados Me ajuda aqui Stati Coloca a carne pra eles Aqui ó Cadê? Não sei que não tem Coloca a carne Que vai ajudar muito Meu querido Oh meu Deus Crashou de novo Tá vendo? Vocês pessoas Que vêm comentando Pra gente deixar O dinossauro cruzar mais Tá vendo? Tá crashando já mano Bora lá galera Ó eu esqueci de falar Pra vocês Mas ó A gente deixou aqui Um Brachiosauros Nascendo meu querido Do Jurassic Craft Pra gente colocar Junto lá na jaula Então eu vou até aproveitar Antes da gente finalizar Pra colocar lá Antes que eu me esqueça Porque fica uma junção Dos três tá ligado? Mano Static 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 Tá começando a alagar mano Nossa véi Meu Deus Eu tô ficando com medo Tá começando a alagar Muito o negócio Mas bora deixar aqui Nossa senhora mano Rapaziada Ele é muito brabo Vem Caramba galera Esse daqui Ele é todo verde E tem a crista Vermelha mano Esse aqui eu não conhecia não Olha lá Tem que colocar aqui Pra ele um feeder E eu vou ter que colocar Cenoura aqui depois Pra ele conseguir Se alimentar Mas vamos lá gente De pouquinho em pouquinho A gente vai ter que fazer As coisas Esse vídeo vai terminar Um pouco mais cedo hoje Por quê? Porque né A gente vai ter que ver O que tá crachando A gente vai ter que dar Uma olhada Uma analisada No nosso parque Ver quais dinossauros Estão cruzando E os Velociraptors Já vão ter que ser Passado o pacote lá Porque se eles Começar a multiplicar Vai crachar mais ainda E ainda vai ter mais episódios Mas isso a gente Vai deixar para o próximo episódio Espero de verdade Que vocês estejam gostando Da série Quem tá curtindo Que é mais episódios Não esquece agora De deixar o like Se inscreve no canal E ativar o sininho Que é muito importante Pra você não perder Nenhum episódio Dessa série incrível Também passa no canal Do Mano Static E do Mano Siles Que tão sempre ajudando A gente na série Então é isso Eu, Mano Nelson Fui